Oi seus lindinhos, hoje eu estou realizando um sonho, como o mundo já sabe o que é Vim aqui na cidade de Vacaria, na Rodoplasto, para instalar os meus defletores de ar E vou sair daqui com os defletores, com estribos, com o meu para-choque, tudo novinho Enquanto eu estou aqui, dando uma visita aqui na fábrica, o meu isqueirinho está lá para fazer todos esses serviços E vai ficar a coisa mais linda, não vejo a hora de mostrar para vocês No final do vídeo, você fique de olho que vai dar uma diferença aqui, meu Deus E gente, vocês sabiam que a Rodoplasto, ela é a pioneira nesse tipo de acessórios para caminhão Eles começaram lá atrás, em 1994, com os defletores fabricados de fibra de vidro Fibra de vidro, atualmente são os maiores do país Atendendo todo o Brasil e a América Latina Olha aí, a empresa é grande, é top, vocês vão ver aí nos vídeos Os produtos são comercializados pelos distribuidores mais renomados que conhecemos E eu vou colocar aqui, gente, quem quiser... Ah, gostei de um barco, tem um barco aqui que eu fiquei apaixonada Se alguém gostar do barco, para a lama, as peças, eu vou colocar o número do telefone deles aqui Porque daí eles vão... Eles vêm do Brasil todo Assim, eles vão passar para vocês onde que vêm na sua cidade Por exemplo, a Yaline, adorei o barco Eu fiquei apaixonada por esse barco Aí você quer o barco, você liga nesse número que eu vou colocar aqui E ele vai ver onde a nossa cidade vende o barco aqui na Rodoplasto Para ficar mais acessível e mais fácil para vocês Então, bora lá visitar a fábrica Enquanto o meu escaninha está lá ficando só um luxo Ai, meu Deus, bora lá! Gente, essa aqui é a maior máquina de sopro da América Latina Tem aqui na Rodoplasto Olha aí que grande! Como é que funciona, Vinícius? Ele vai explicar como... O produto desce naquela parte azul ali Tá, o produto desce ali, na parte azul Isso, e aí depois os dutos de ar fazem com que o produto seja assoprado, né? É uma sopção muito grande Então, por isso que é o produto chamado de sopro Por isso que é o maior da América Latina também Como se fosse um balão, né? Como se fosse um balão, exatamente Ah, viu? Que interessante Aí ele sai exatamente no tamanho de um molde, né? Vamos ver aqui, ó Aquilo lá, né? Essa tipo caixa d'água, né? Exatamente, exatamente Aí ele sopra daquele tamanho Então, gente, vocês viram? Bota o material ali e sopra tipo um balão É diferente do outro que já vem... Gente, meu caminhão vai sair daqui tunado, eles falaram Ó Vocês olham bem como tá Vamos fazer um antes e depois E chapéu Meu Deus, é o poder Da outra vida, né? Gente, isso aqui, ó De quem será isso aqui tudo? No meu escaninha, né? Olha só Vai ficar coisa mais linda Olha só mais coisa Olha aí Que lindo Daqui a pouco vai sair Aguardem O que é feito para-lama Então coloca na máquina E sai o para-lama novinho Olha, vem aqui na mão aqui Gente, olha aqui que coisa interessante Isso aqui é um molde Por exemplo O molde é onde vai ser moldado As placas de... As placas lá Aquelas que eu mostrei, né? Ó Aqui tá sendo feito um molde Para um cliente Para um projeto Esse aqui é o molde pronto Esse já tá pronto Ó O que que é o molde mesmo? É onde vai na máquina E vai ser formada a peça, ó Tá vendo? O molde é esse aqui pronto Agora pra vocês entenderem bem certinho Aqui tá sendo feito Ele Ó, que legal Tu sabe dizer o que que é esse material aqui, ó É pra formar o ferro? Isso é fibra Ah, fibra Isso é fibra Ah, que legal Bem interessante Então aqui é confeccionado o molde na espuma Depois da espuma ele vai pro robô Ah É onde eu vou te mostrar Entendi O robô é aqui? É Então agora nós vamos lá ver o robô Aí dali, depois de confeccionado, né? Passada a programação pro robô E aí o robô faz o corte aqui Aqui é a espuma, né? Isso Ah, o que que ele corta? Aqui então, esse robô é só pro molde? Isso Ah, diferente daquele outro Que era pra cortar as peças já moldadas, né? Ah, que legal Por isso que tem vários moldes aqui Tem assim É A gente limpa diariamente Então agora É legal, é Aqui é no meio do processo, né? É Bem sem mesmo Show de bola Gente, ó Aqui é só os escoques Aqui é tudo o defletor e o palha-lama Essa parte aqui Vamos lá Nossa parte aí do Descidado Gente, aqui é um banco de jardinagem Também trabalho com banco de jardinagem, ó Trabalho com barco também, né? Que eu vi lá, né? Barco, né? Tem aí pra nós ver, barco? Um barco simples, velho corredido ali Vamos ver se tem barco ou outro Vamos ver Aqui é o Cerveza Vai? É a nossa cerveza Aqui é pra botar a cerveza, né? Ah, tá Ele é bem levinho, né? Se o cliente quiser colocar o motor Fica por conta dele Que não consegue registrar na marinha Ah, que legal Aham Então, mas ele é um barco muito legal Gente, olha o barco montado Que legal Olha os barquinhos Eu adorei Lá em casa tem um caiaque É verdinho assim, tudo, ó Não, e cabe as três pessoas, né? Meu Deus É muito grande Agora essa parte que eu tô aqui É a parte do estoque, né? Dois andares de estoque Linha náutica Rodoviária Jardim E agrícola A Rodoplaste Ela desenvolve Ela comercializa E ela transforma peças plásticas Hoje ela tem quatro linhas Náutica Agrícola Rodoviária Que é a nossa Parte, né? E jardim Então ela trabalha O foco dela É essas quatro Eu vou agora Dar uma volta na fábrica Pra mostrar pra vocês Como que funciona Como que é E Quanto isso Meu escaninha Vai lá Fazendo o serviço Que vai ficar a coisa mais linda Eu vou instalar Os defletores Para-choque E aquele antifurto O tampo antifurto Que fica debaixo da porta Então Meu Deus Meu Deus Eu tô muito ansiosa E no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Então Roda a vinheta Vamos dar uma voltinha Agora na fábrica Enquanto o escaninha Vai no serviço Bora lá? Ali tá saindo Tampa Tampa térmica Sabe aquelas Garrafas térmicas? Olha ali que legal Deixa eu ver Pra vocês filmarem Que legal Olha só gente Que massa Essas tampas Das garrafas térmicas Cuidado Tá rolando Acabou de sair Aí o material É injetado por cima E sai produzido Sai embalagem Ó Esse progédio aqui é Isso aí é um projeto Pra agro Isso aí é coisa agrícola Pra semeadeira Lá de lajeada É um projeto Porque aqui Ela faz o projeto Também Exatamente Ele cria E faz o projeto Envolve os projetos Específicos De acordo com O pedido do cliente Exatamente Ó Então Se você tá pensando Em fazer algo novo É aqui que você vai fazer Ó Isso são tudo protótipos De um novo projeto Gente Vamos ver ali O robô Trabalhando Ó Ele tá trabalhando Fazendo todo O serviço Aí aquelas peças Que eu mostrei pra vocês É cortada aqui Olha que legal Olha ali Que eu tô bem direitinha Ai que medo Ele me viu aqui Aqui ali ó Tudo estoque De chapa Pra fazer as peças É daqui que sai As nossas Coisinhas Do caminhão Tá saindo Vamos ver o que que é Nas bandeiras O que que é Esse daqui Também é Esse? É Também tá saindo ali Né Esse aqui Eu tô No hino Pequeno Pra Pra Ah tá Isso aqui é tudo O que é isso aqui? É matéria prima E depois vai ser misturada A matéria prima Ah isso aqui que faz a chapa Sim Essas chapas aqui Você que faz aqui também Ou não? Ah é Já faz a partir disso Todo o processo é feito por nós Ah A formação de chapa A mistura do material Os peças Desde o início até o fim Esse que tem que nós Aí depois só bota a pigmentação Né Gente Vocês tão vendo isso aqui Isso aqui é tudo rebarba Por exemplo Foi cortado para a lama Vocês viram lá que eu filmei Né Aí sobra tudo isso aqui Tá tudo nos bags O que que acontece? Aquilo ali Aqui mesmo É moído E feito novamente material É tipo ecologicamente correto Vira tudo material de longo Então aquele lugar não vai fora É reaproveitado e feito o molde Ó gente Aqui é a extrusora Aqui tá saindo molde novo Novo né Ó Tudo novinho Sai nessa máquina Aqui tá saindo branco Lá tá saindo preto É bem legal mesmo É todo o processo Vou sair aqui Gente Isso aqui são tudo barricas com logo Por exemplo Um cliente vem aqui De uma empresa de peças Revenda e diz assim Ó Quero 500 barrigas com a minha logo Com a minha loja de peças Aí eles fazem As barricas com a logo Da revenda De peças Olha aí que massa Aqui ó Mais outras peças Gente Nossa É muita coisa pra caminhão É um sonho Olha quanta peça Não E meu escaninha Que eu não fui ver ainda Tô curiosa Pra saber como é que tá ficando Ó É isso aí Gente Olha onde eu já vim parar Eu vim aqui O pessoal da rodoplasti O serviço do serviço E ver como é que tá ficando A escaninha É isso aí Esse é daquele pra botar a nossa água Eu tô lá no climatizador Eu tô lá no climatizador Gente Tá na falta de caramba Como é que tá ficando aqui no lado? Meu mais Sim A gente volta E aí Daquelaança Que eu faço E eu faço Promonto Que eu faço Mais o menos E você Eu faço Um direito Vai pra Underdando You E aí O molde já tá pronto, então ele vai sair praticamente quase pronto direto pra mim. Vem o plástico, vem dessa e sai prontinho para a lana, muito massa. Muito legal. Vamos lá conhecer o restaurante, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.